Joga na pressa Olha o dovinho, tá na área, papai Vem, 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 vem Isso é Matias, tô rostando Que curioso E quer saber se o papai tem um nascente Se tu pergunta é porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pela barra e a sua bruma, vem E quer saber se o papai tem um nascente Se tu pergunta é porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pela barra e a sua bruma, vem E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende Chama E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perto E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Perpete, joga na peça Olha o dobinho, chegou papai Vem, 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 vai Magui as posses Chama, chama Puxa menino Que curioso E quer saber se o papai tem um macete Se tu pergunta é porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda, vem E quer saber se o papai tem um macete Se tu pergunta é porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá de pai Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de Chama Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá de pai Perguntando Essa pessoa eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende Joga na pressa Joga na pressa, menino Olha o novinho pra na área, menino Joga, joga, chama, chama, chama Vai, 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 vai Eita, menino Olha o novinho pra na área Olha o novinho pra na área, papai Joga, joga, vem, 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 vem Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, quem topou de uma balinha Que hoje tem um boteiro e toda cheia de molinha Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, quem topou de uma balinha Que hoje tem um boteiro e aqui tá cheio de novinha Junto com o miú, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto, vem, vem Junto com o miú, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto, joga, joga, vai E vê se pode, vê se pode Joga, 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 vem, 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 vem Matias Mosse Eita menino Isso é Matias Corruzera Eu disse Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, quem topou de uma balinha Que hoje tem um boteiro e aqui tá cheio de novinha Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê, quem topou de uma balinha Que hoje tem um boteiro e aqui tá cheio de novinha Junto com o miú, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto, vai, vai Junto com o miú, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto, vem, vem E vê se pode, vê se pode Joga, 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 em cima do camarote Vê se pode, vê se pode Novinha tá jogando em cima do camarote Olha o novinho, chegou Vai, 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 vai Chama na versão, vem, vem Joga, joga, chama, chama, vai, vai Olha o devinho, tá na área Olha o devinho, tá na área, menino Joga, joga, vai, vai Chama, chama, vem, vem Quando eu vim, eu vou andando pra sair A minha frente viaja de movimento Na hora a minha mente faz o cura De repente, imagina que tudo entrou Puro vento da loucura, tu deve ser a cura Com o meu instrumento Tu não tem que ser escuro, tu deve ser puro Mas ninguém é puro mesmo, vem Então viajo de avião Mal confusão na pressão Já vá com o barco do lavadão Ela joga beijo e pescarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração E deixa ela passar E em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Todo mundo comenta O tempero dela vem Olha que deixa ela passar E em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Joga, joga Joga, joga Vai, vai Viver Hashtag senti grave Parejando galo Chama, chama Matias Forracinho Olha o novinho, chegou Quando eu vi a bunda Eu passei na minha frente Viajei no vento Da hora a minha mente Passa um burro de repente Imagina tudo bem pronto Puro dentro da loucura Tudo deve ser burro Vamos ver esse momento Toda tem frescura Tudo deve ser burro Mas ninguém é pro mesmo, tá? Então viajo de avião Mal confusão na pressão Já vá com o barco do lavadão Oh, oh Ela já acabei de cascarão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração E deixa ela passar E em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Todo mundo comenta O tempero dela vem Olha que deixa ela passar E em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Joga, joga Vai Muito mais variedades Bora na S1 Brancidão e tamo junto Vem, vem Vem, vem Joga, joga Vai Se o tempero dela tem pimenta Eu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Repertório novo do nobre Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Meia-noite eu sumi Olha que eu saí da balada Solta com xingi boa Tinha mulher saudando e pensei numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Revei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Joga, joga Olha que eu saí pra balada só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando e pence numa barra boa Com nada eu comecei a agarrar uma novinha Bebendo a fruta do som pra dar uma sarradinha Eu subi na galera, tava todo mundo doido Matias, onde tu tava, menino, vai? Teu meia-noite e eu subi, o povo tá comendo Meia-noite e eu subi, o povo tá comendo Geraltou todo fogo e eu subi, eu subi Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi Eu catucando, ela gemendo Joga na peça Vai pra tala do novo, baby Vai pra tala do novo, baby Joga pro carinha, menino Olha o dovinho, tá na área, bebê Vem, vem, vem Especialmente pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas é cedo, é cedo, é cedo Olha aqui especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas é cedo, é cedo, é cedo E vem, vem, vem Vai no chão novinha, novinha, novinha Vem, vem, vem Joga, joga Joga a boca pra trás, pra trás, pra trás Joga a boca pra trás, pra trás, pra trás Joga pra trás, pra trás, pra trás Joga pra trás, joga, menino, chama Em nome de AF11, TVC de na roça Sou preferida, sou a força verde Tem que respeitar, chama, 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 vai lá Matias Corracinho Bancada Olha aqui especialmente, pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Olha aqui especialmente, pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo E vem, invadir o chão novinha, novinha, novinha Vem, vai do chão novinha, novinha, novinha Vem, vai do chão novinha, novinha, novinha Vem, vai do chão novinha, novinha, novinha Joga, joga a bola pra trás Joga, vem Joga a bola pra trás Joga no swing Vai, vai Olha o gol que chegou, menino Joga na atenção Isso é, isso é Matias, somos ele, menino Vai, vai Joga, Joga, Joga Olha o gol que chegou, tá na hora, menino Chama na atenção Vai, vai, vai Matias, porra, senhor RS, marcenaria para cachorro E eu me apaixonou E pela mulher certa que gosta da putaria e gosta Chama! E se a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Essa pesada tem a pola pra trás Essa pesada tem a pola pra trás Joga, vem No avesso Não vale nada Essa pesada tem a pola pra trás Vem again Vem again Chicotepa Civic Esse eu me apaixonei Esse pelo amor que é cena Que gosta da putaria E gosta do que não pesta E se a sociedade está mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a joga não suiga e vem Essa tentadinha boa Tempada que não vale nada Tempada que não vale nada Tempada que não vale nada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Aqui eu vou tá bota, 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 bota Bota, 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 bota É uma tentadinha boa Tempada que não vale nada Essa taisa Joga na pressão Isso é Matias com você menina Baby, baby É pra tocar no paredão Joga na peça Olha o novinho lá na área, menino Chama, chama, chama Matias Borrancinho DJ, princesa, não tem É que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar desânimo De um sol de mala e quando eu ligo o paredão Ela bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar desânimo De um sol de mala e quando eu ligo o paredão Ela bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Chama, chama, vai É que o tucco solta, joga, é que o tucco solta Joga de terra do caralho Deixa eu te levantar de execução É que me lua de novo execução É que me lua de novo execução É que me lua de novo execução Joga na pessoa Olha o novita na área, baby Baby É que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar desânimo De um som de mala e quando eu ligo o paredão Ela bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar desânimo De um som de mala e quando eu ligo o paredão Ela bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Chama, chama, vai É que o tucco solta, é que o tucco solta Joga de terra do caralho Deixa eu te levantar de execução Vai, vai Joga, joga, joga Joga, joga A caminho vai de novo execução É que a gente quer que o tucco solta Meu parceiro na Econa do Agaricada, tamo junto Joga, joga Meu parceiro é Marco Motos Vendas e trocas de motos na cidade de Oquevira Joga, joga, joga na peça Barretinha do Gato Olha o novinho, tá na área, menino Joga, joga Chama, chama, chama Vem, vem Menina debochada, planta pro combate Menina debochada, planta pro combate Teu cabelo não bate na bunda, vai Minha mão bate, me bate, me bate Me bate o convocado, me bate Minha mão bate, me bate, me bate Me bate com vontade, me bate Vem, vem, vem Olha aqui pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas E pra ser cobiçada, vai, vai Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Chama, balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Vem, menina debochada, me bate Me bate, me bate, me bate com vontade Me bate, me bate, me bate Me bate, me bate, me bate Tão vontade, empate, joga na peça Olha o novinho, chegou Vem, vem, vem Matias Bosinho Jardim Gemicias Olha a menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Teu cabelo não bate na bunda, vai Minha mão bate, empate Me bate, me bate com vontade Me bate, minha mão bate Me bate, me bate Me bate com vontade Me bate, me bate, vai, vai Olha aqui pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas E pra ser cobiçada, vem, vem Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Vai, vai Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Balança o peito e joga a bunda Vem, minha mão bate Me bate, me bate Me bate com vontade Embate, 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 embate com a vontade Joga na pressão, menino Olha o novinho, chegou Vai, 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 vai Vem, 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 vem Isso é Matias Forruzelo Joga na pressão É o Bertório Nouveau Olha o novinho, chegou Olha o novinho, tá na área, menino Joga, joga, chama, chama, chama Vai, vai Em nome de Império 07, igualitaria da sua moda Eu fui pro grupo, tamo junto Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria condição E volta a fusão que eu tô viciado Tá pra que cada no teu rebolado E amorzinho safado E deixa de cama vendado Vai, pra cana da casa Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, 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 vai Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a posição E volta, mozão, que eu tô viciado Tato aqui, cada no teu recolado E amorzinho safado E deu um chá de cama bem dado Vai, joga na batalha, eu vou te chamar na batalha E agora eu sou vinha, aí eu te que toquei Toma, toma, vá pro barco O tempo do seu quarto Toma, toma, vá pro barco 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 Joga na pressa Em nome de camadas Vai, vai Joga na pressão Vamos chamar Ela, vê um filme lá em casa Mal sabe ela, a minha TV tava estragada Vou chamar ela, tomar um de nataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água, com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela E amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje E bebe o más comigo Saudade de ontem E de você beijando debaixo do meu amigo Vai lá em casa hoje E bebe o más comigo Saudade de ontem E de você beijando debaixo do meu amigo Eu vou falar, tô rindo Porque no pé de ser roupa eu passo rindo Vem se apaixonar, menino Vem se apaixonar, menino Vem assim, ó Vou chamar ela, vê um filme lá em casa Mal sabe ela, minha TV tava estragada Vou chamar ela, pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água, com uma carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela E amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje E bebe o más comigo Saudade de ontem E de você beijando debaixo do meu amigo Vai lá em casa hoje E bebe o más comigo Saudade de ontem E de você beijando debaixo do meu amigo Vai lá em casa hoje E de você beijando debaixo do meu amigo Vai lá em casa hoje E bebe o más comigo Saudade de ontem E de você beijando debaixo do meu amigo Saudade de ontem E eu vou falar doido Porque ela pede ser roupa e eu passo rindo Joga! Vem, 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 vem Joga! Oh, oh, oh Eita, menino! Oh, oh, oh Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí